Bom passe, hein? Bom passe do Jean Lucas. Vem Marcelo Pano na velocidade. Tocou pro Kebaiano! Subiu a bandeira! Ele disse que não tava. No visual aqui da gente, parece que tava muito adiantado, né? O Juscimar do Santos Dias levantou a bandeira. Ih, rapaz, olha. Por esse ângulo, parece que não, hein? A gente tá se entortando aqui pra você nos bastidores. Eu e Elton se entortando que não muda em nada a visão do campo. Mas parece que o pé do Wesley dá a condição, né, Elton? Parece mesmo, né? A gente não pode cravar porque o VAR já nos enganou muitas vezes. Mas olhando também a posição...